Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Neste vídeo eu quero mostrar excelentes comentários de terraplanistas no meu canal e também comentários estúpidos de globaloides. Como os comentários dos globaloides são engraçados, vou começar primeiro pelos globaloides, depois eu mostro dos nossos queridos terraplanistas. Primeiro vou mostrar o comentário engraçado no meu vídeo 86, feito pelo SEMPR-FI, e este comentário parece que revela que ele passou colando no suposto curso de mergulho que ele fez. O meu vídeo 86 eu vou deixar na descrição o link, aí vocês podem ver. E ele fez o seguinte comentário, né? Ele falou assim, ao mergulharmos com snorkel, não soltamos bolhas? Quer dizer, vou mostrar aqui, é coisa de gente que não entende de mergulho. Aí ele confundiu aqui que aquelas bolhas que aparecem no desenho do mergulhador, é provavelmente o segundo estágio da válvula utilizado pelo mergulhador Atom. Ele talvez fez o curso de mergulho, mas passou colando, porque ele está confundindo as coisas. Então eu vou mostrar a ilustração do meu vídeo 86, né? Acabou aparecendo aqui um pouco diferente. Eu já mostrei no vídeo, eu já tinha falado até no próprio vídeo, que essa ilustração eu peguei na internet para comparar essas bolhas com o cachimbo do SEMPR-FI. Só que essa ilustração aqui, ela está tecnicamente errada. Por quê? Quem entende de mergulho, como eu entendo, eu tenho curso de mergulho escuba, amador, ou de recreativo, né? E essa ilustração aqui, apesar dela mostrar que está saindo bolha do snorkel, né? O mergulhador, ele... O desenho foi feito, parece que o cara está usando... Está com o snorkel na boca, né? Está um desenho mal feito. E o regulador, que ele teria que usar para respirar o ar do cilindro, parece que não está bem feito, porque você mal vê os tubos, né? Os octopos, né? Que vem do octopos que liga o regulador ao cilindro, né? Então ele está usando um argumento falho, um argumento, um detalhe, para tentar desqualificar o vídeo inteiro, né? Aí eu vou ter que mostrar aqui, porque não é possível ter que desenhar, né? Então aqui, a gente mergulha com o snorkel, mergulho livre, está vendo aqui? A gente solta sim bolhas pelo snorkel, porque é o ar dos pulmões, certo? Agora, quando a gente mergulha com escuba, com o equipamento, aqui veja, ela está com o snorkel na boca? Na boca não, né? Porque aqui ela está com o snorkel para a hora que ela subir para a superfície, né? Ou ele, né? Ele está com o regulador na boca, né? E o ar está saindo realmente lá do cilindro, do segundo estágio, né? Você vê que não está saindo o ar do snorkel aqui. Mas naquela ilustração que eu peguei lá para... Está saindo o ar sim aqui, do snorkel. Então, é um detalhe, sabe, que o pessoal se prende a isso para desqualificar. E é o que sempre fazem os globalóides, né? Aqui, o comentário de sempre frio revela a velha tática de quem não tem mais argumentos, né? Os globalóides. E ficam procurando pequenos detalhes, sem importância, para tentar desqualificar o argumento principal, porque não tem condições de refutar a essência, certo? Então, esse é o primeiro. O segundo comentário é de um outro globalóide no meu vídeo 88. Vamos lá no comentário dele. Aqui, esse globalóide falou assim, no vídeo 88, vou deixar o link na descrição também. Ele fala que eu não conheço trabalho e obra de tese, não conheço física, não tenho noção de eletromagnetismo algum, e não entendi as críticas do brilhante físico César Lattes com um T só. Quer dizer, o cara nem conhece Lattes para escrever errado, porque Lattes, no caso dele, é com dois T's. Todo mundo que já leu Lattes sabe, né? Que é com dois T's, né? Bom, o que era aquele vídeo lá, né? Aquele vídeo 88. Era que o César Lattes disse que Einstein é fraude. Bom, se eu não entendi a crítica do César Lattes a um Einstein, então eu vou ter que procurar um dicionário. Fraude é o que é? Só assim mesmo, porque não tem jeito, né? Qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com intuito de lesar ou ludibriar, né? E aqui está um dos links da entrevista, eu vou deixar aí o inacreditável. Ele disse que Einstein é uma fraude, uma besta. Então, fraude, dicionário. Além disso, o artigo aqui começa que ele disse que... Eu vou deixar esse link na descrição também, tá? Einstein é uma farsa. Então, vamos procurar também farsa no dicionário, né? Narração que provoca riso, narração burlesca, risível. Aqui, eu acabei pegando aqui um outro sentido, né? Mas, então, fraude e farsa. Procura no dicionário, né? Não sei por que que ele... Que eu não entendi a crítica, a crítica lá no... Que o brilhante Antônio Roque disse, né? Bom, então, é isso aí. Esse link aqui eu vou deixar na descrição. Agora, eu vou comentar o que interessa realmente, são os excelentes comentários dos terraplanistas, tá? Que eu tenho observado aí, né? Então, começando aqui pelo comentário do complementar, ele indicou um excelente link aqui, cantinho do primo, que ele confirma que Einstein era uma fraude mesmo, tá? E... E copiava, né? Que é este link aqui. E ele fala mais do sequestro da física pela matemática. Eu li um pouco desse blog, o cara é muito inteligente, tá? E os artigos dele são... Tem viés religioso, tá? Mas você vê que o... Só que você lê como é que ele escreve, tá? Então, você vê que primeiro ele fala que a matemática sequestrou a física. Quer dizer, a física não é mais física, simplesmente é sequestrada pela matemática, né? Então, um trecho interessante que eu achei deste artigo, que eu vou deixar na descrição também, é que ele indicou, eu até separei aqui, este... Eu falo o seguinte, O culto a Albert Einstein chegou a um ponto tão surreal que a União Soviética internava em hospícios os físicos que levantassem objeções públicas da teoria. O que é verdade, que este link aqui do cantinho do primo indica a este link aqui, tá? Que eu vou mostrar aqui, mas para ficar maior, porque eu copiei, este link aqui, ó, né? Que está lá, né? Uma breve história das questões, né? A história da briga antirrelativística no Oeste, e aqui fala assim, a história da briga contra a relatividade na Rússia, tá? Então, aqui tem os trechos, e eu destaquei alguns aqui, que mostram realmente que o pessoal estava brigando com os cientistas que iam contra a SRT, Special Relativity Terror, né? E eu destaquei aqui, ele fala assim, hoje em dia na União Soviética, porque esse artigo antigo ainda era União Soviética, né? O número de anos contra... O número de anos de impopularidade de Einstein pode ser contado nos dedos, quer dizer, pouca gente contestou Einstein, aí você vai ver por quê, né? Aqui ele fala... Na terceira vez, no exercício da Academia de Ciências, né? Aceitaram a decisão de proibir a crítica, a teoria da relatividade, tá? E aqui mais, ele vai contando um caso que aqueles que não consentiam, né? que não se adequavam com as representações oficiais da teoria da relatividade, estavam sujeitos à avaliação psiquiátrica compulsória, tá? Quer dizer, era proibido contestar a relatividade, senão você ia ser mandado para avaliação psiquiátrica. Quer dizer, só na Rússia mesmo, né? no antigo União Soviética, praticamente totalitário, não sei como é que estava naquela época lá também, esqueci, mas, é incrível, né? Então, eu vou deixar esses links na descrição para vocês que são muito interessantes, tá? E aqui, continuando aqui os comentários, né? A Pri Rayla, ou Pri Ayla, né? Não sei como é que fala, Pri Rayla, ela pediu para fazer vídeos usando apenas a quarta matéria, o plasma. Eu vou ver isso, tá, Pri? Eu ainda não estudei isso aqui direito no tema da Terra Plana, mas eu posso fazer, tá ok? Vou ver isso aí com carinho depois. E aqui o Conexão Terra Plana, respondendo aqui ao professor Lango Lango, ele colocou uns links excelentes aqui que eu já dei uma olhadinha, né? São críticas de Oleco Jeffimenko contra Einstein, tá? Eu copiei aqui para ficar maior, isso no meu vídeo 90, tá? No meu vídeo 90, ele fez esse comentário aqui, o Conexão Terra Plana, tá ok? Deixa eu ver aqui, é do Conexão Terra Plana. Então, ele mostra lá que não é nenhum complementar, é o Conexão Terra Plana nesse caso aqui, né? Ah, não, tá aqui, isso aqui. Então, ele está falando para o Lango Lango, né? Se ele conhece as teorias de Olegre Jeffimenko, né? Tem uns vídeos interessantes, né? Aqui, interpretações alternativas para dois efeitos relativísticos, né? Aumento da massa do elétron não é necessariamente um efeito relativístico. Olha as considerações. Velocidade da interação gravitacional, objeções de Sainá, que a relatividade foram mesmo respondidas, né? Conheço ou desconheço o experimento do Fuá e Prunier, né? Enfim, o pessoal está mostrando que o pessoal está estudando. Então, pessoal, os globalóides falam que Terra Plana não é deseducação. isso aqui, para mim, é a fina folha de educação. O pessoal está questionando e usando a cabeça, tá ok? Então, pessoal, era isso aí por hoje, tá? E espero que tenham gostado deste vídeo.